É pessoal, estamos um pouco atrasados Com relação a esse tema Em relação a várias coisas Que configuram o canal Mas estamos aqui pra prestar Nossa homenagem depois de 500 vídeos Que provavelmente você já deve ter visto Sobre o álbum de estreia do Kiss É a nossa vez de dar o nosso pitaco Sobre ele após a vinheta Sejam bem-vindos a Fleming Rock Meu nome é Thiago Eu sou a Polônia E hoje estamos desfalcados O Emerson não pôde comparecer A gravação, mas fique aqui a menção Dele Para falarmos do álbum de estreia do Kiss Que fez 50 anos Em fevereiro Se não me engano dia 18 de fevereiro Faz tempo Não, e a ideia do Emerson Ai galera, vamos falar sobre o álbum do Kiss Tá fazendo 50 anos Ah, bora, bora Aí fiz as minhas anotações Né, e cadê? Nada Desonra, desonra pra toda a sua família Pode anotar aí Desonra pra tu Desonra pra tua vaca Pois é A ideia foi do nosso amigo Que não pôde estar presente no vídeo hoje Mas nós vamos tentar Fazer mais frequência no canal Desculpe a nossa desenvoltura Estamos voltando Tentando voltar, né Mas vamos ver Então É um vídeo Como eu já mencionei Com certeza Você já deve ter visto algum vídeo Falando em 50 anos Do álbum do Kiss E aqui vai estar mais um Porque a gente quer E pronto O canal é nosso A gente faz o que a gente quiser Então Vamos falar do Querido álbum de estreia Lançado em 1974 1974 O Kiss Né É Polônia O que você tem a dizer sobre Esse diamante negro Aqui na minha mão Que coisa linda Ah Eu queria falar do álbum de estreia Do Kiss O álbum de estreia Do Kiss É maravilhoso Tem as melhores músicas Da banda Então Hoje Aqui o vídeo Vai ser repleto De elogios Bom É Como dito anteriormente Esse álbum Fez 50 anos em fevereiro No dia 18 de fevereiro De 1974 Foi quando Ele foi lançado Para o mundo Foi quando ele nasceu Para a gente Porém Nós não estávamos Presente no lançamento Então Nós só fomos ouvir Mais de 40 anos depois Possivelmente Né Mais de 30 anos depois É Um disco Que possui 10 faixas Um cover Uma instrumental E muito Hit bom Não é Polônia Sim Cara Eu só não curto Muito Uma música Do álbum E Uma outra Que eu acho Que todo mundo Pula A instrumental É Vamos Vamos falar um pouco Mais pra frente Esse disco Ele foi gravado Pela formação clássica Que dispensa apresentações Paul Stanley Peter Cris Jimmy Simmons E Ace E é um dos poucos exemplares Que eu particularmente Tenho Físico Porque eu não costumo Ter mídia física Né Sou de uma geração Mais Digital Embora Eu goste muito Da mídia física Tá certo Então Tiago de uma geração Como ele é jovem Jovem Que tem quase 30 anos Mas enfim Não mas é sério Eu Desde criança Estava acostumado A baixar músicas Ilegalmente Na internet Né É Enfim Bom É É um disco Muito bom É um disco De hard rock Que tem uma pegada É Bem setentista Mesmo Bem crua Que se difere Totalmente Do que eu quis Vinha fazendo Nos anos 80 Né É um disco Que também é diferente Do seu sucessor O Hot on the Hell Né Que o Hot on the Hell É um disco mais pesado Mais sombrio Com umas músicas Um pouco mais arrastadas Com uns riffs Bem mais heavy metal Né Esse aqui não Esse aqui é um hard rock Bem alegre Né É Então Eu gosto muito Da proposta dele Ele não foi bem Nas vendagens Na verdade Não dos três primeiros álbuns Foram bem Né Você já deve saber disso Que o que Só explodiu mesmo Quando eles mostraram O seu principal talento Que é o que Fazer show Né Lá no maravilhoso Alive Inclusive Pessoal O Alive Ele é Muito bom Porque ele consegue Melhorar Muitas músicas Nesses três primeiros álbuns Né Vou dar um exemplo Pra vocês Aqui mesmo Nós temos A Juice Que na minha opinião Fica melhor No Alive Devido a energia Trazida ali Na guitarra Do Ace Freely Né Mas enfim Alive Fica pra outro dia Aqui nós temos Uma capa Que É inspirada Num álbum Dos Beatles With The Beatles Né Com fundo escuro E a carinha deles Posicionadas Nessa Disposição Você vai verificar Que A maquiagem Do Peter Chris Tá diferente Do que a gente Tava acostumada Tá uma maquiagem Um pouco mais improvisada Uma maquiagem Meio feia Eu particularmente Não gosto Eu acho que O único defeito Dessa capa Realmente É a maquiagem Do Peter Chris Porque não condiz O que ele utilizava Nos shows E o que viria A ser depois Né Mas o resto Não foi ele Que se maquiou É Não foi ele Exatamente Não foi ele Que se maquiou Inclusive pessoal É Se eu fosse o Chris Olha só Quem sou eu Para dar opinião Para o Chris Né Quem é este ser Insignificante Na terra Para dar uma Mera opinião Para o Chris Mas eu já falei Isso aqui no canal Lá Nos primeiros vídeos Em que Eu acho que Se o nome Desse álbum Tivesse sido Black Diamond Daria um impacto Mais legal Tanto porque Tem uma música Chamada Black Diamond Quanto o disco É preto E você Presta atenção Na logo Do Kiss Desse álbum Você vê Uns negócios Brilhando Umas luzes Brilhando Que se assemelham A diamantes Provavelmente Nem seja diamante Aquilo Mas Eu acho Que se esse disco Chamasse Black Diamond Iia dar um charme Para ele Qual o seu disco Favorito do Kiss Ah É o Black Diamond Mas enfim Isso Mas é que Como é estreia É Como é estreia Geralmente as estreias Vem o nome da banda Nem sempre Mas Iron Man Black Sabbath E o Kiss Aqui No caso do Halloween Foi o último álbum Que eles lançaram Que tem o nome da banda Curioso isso Mas enfim Quer comentar alguma coisa Paulone Algumas coisas Que você leu Sobre o disco Eu gostaria de ressaltar Que Eu acho também Que esse disco Se tornou O que ele é Pela energia Da banda E pela empolgação De ser aquele início Tudo muito novo Então eles estavam Felizes De gravando o álbum Acho que isso Faz total diferença E a gente Percebe isso Quando Vai ouvir os outros Álbuns E Já leu Conhece a história Da banda Ao momento Que a banda Está vivendo Reflete muito No álbum E eu achei Super legal Que Aqui no livro Inclusive O Nothing to Lose É Tem uma parte Que o Paul Stanley Fala Que Todo mundo Trabalhando Das nove da manhã Até as cinco da tarde A gente estava Gravando um álbum A sensação Era que Vivíamos um sonho E o próprio Dini também Ele fala Que gravar O primeiro álbum Era um sonho Que estava se tornando Realidade Que ele se divertia Pra caramba Ganhava um salário De setenta e cinco dólares Por semana E que eles não estavam Pensando em Royce Royce Que Eles estavam felizes Só de ter dinheiro suficiente Pra ir na barraca E comprar um cachorro quente E eu acho que Isso aqui Faz muita diferença E por isso que O álbum é tão legal assim Achei engraçado Você segurando o livro Falando a palavra Lembrando o que? Alguém evangelizando Alguém Mas graças a Deus Palavra do Kish Esse disco aqui Pessoal É Como Eu sou de uma geração Igual Eu tenho a idade da Polônia Certo? Não estou aqui Querendo me Bancar o jovenzão Não Até porque daqui a pouco Que uns três anos Eu passo trinta anos Então É Não é esse o propósito Uns três? Chaco Dois É verdade Dois Meu Deus Enfim Enfim É Mas Peraí Peraí Esqueci que ia falar Rapidinho Rapidinho Mas eu não tinha o costume Quando eu era criança De ouvir álbuns Eu conhecia músicas Pelo Youtube E Algumas coisas Tipo Videogames Né E foi ali onde eu conheci O Kish Com a música Strutter Tanto Num jogo Chamado GTA San Andreas Que possuía A música Strutter Né Que eu achava muito boa Ela Só que eu não sabia De quem era Eu era criança E não tinha o Shazam Na época Né Aquele aplicativo Pra identificar a música E no Guitar Hero Também tocava o Strutter Né Posteriormente Eu conheci o Rock and Roll Night Então Meu primeiro contato Com alguma coisa Desse disco Foi no jogo Né Foi no GTA Quando eu ouvi o Strutter Aí Anos depois Eu me apaixonei Pela banda E comecei a ouvir Os álbuns Na íntegra Né Então É isso Pra mim o Strutter Eu achava que era um clássico Na época E é um clássico do Kish Né Mas não é das principais Mas é uma música Incrível Né E vou resumir Com duas palavras Parabéns E ainda sobre A capa do álbum Também Deixei aqui Ó No jeito Pra falar Que tem Aquela história Que Eles não eram levados A sério Na hora de Fazer essa foto Eles foram considerados Palhaços Pelo menos Eu posto em conta Aqui Ele fala Que O próximo passo Que diabos É isso Pra foto De vocês E tal Disse o Joel Não Acho que você Não entendeu Somos sérios E sérios Tá aqui assim Bem em destaque Tem gente que fala Que isso aí É lenda Que essa história É lenda Mas tá aqui No livro Do povo As biografias Principalmente A do Nick Six Cheio das Das lendas Mas tudo bem Fica a informação Agora a gente vai dar A nossa opinião Sobre cada música Desse álbum Começando com a faixa Strutter Bom pessoal Aqui nós temos A primeira música Do Keys Por que eu digo Primeira música Do Keys Porque Quando as pessoas Compraram o disco Lá em 1974 A primeira música Que elas ouviram Foi Strutter Não necessariamente A primeira que eles Gravaram e tal Mas enfim Fica sendo Emblematicamente Como a primeira Gosto demais Dessa música Demais mesmo Sou muito louco Por ela Ela tem um Um refrão Muito bom Ela tem um Um instrumental Também muito bom Esse frilly Toca demais nela E é isso O que você acha Polônia? Ah eu adoro Essa música Fala sobre Mulheres e vida E O riff Fica na cabeça Panana Pan Verdade Fica na cabeça É O verso Também É muito bacana E ela é um clássico Próxima música Nothing to lose E aí Polônia? Polêmica Nothing to lose É Foi o primeiro single Da banda Escrito pelo Dini Simons E O que falar da história Da música Conta aí Thiago Essa história maravilhosa Do que essa música fala Deixo pra você Pra mim Ai eu não vou Eu não vou saber Colocar aqui em palavras Sexo É uma música Uma música Boa É uma música Meio blues Tem uma pegada Desse tipo E o Peter E o Peter Que canta no refrão Eu particularmente Sou um grande Fã da voz Do Peter Chris Então eu acho Que Meio que o dueto Que ele faz Com o Dini Simons Combina demais Com a música Então pra mim Ela mantém O nível bom Que já começou O disco Com Strutter E é isso Concorda? Ela é bem animada Tipo Bem pra cima Então Vamos falar agora De Firehouse A terceira música Uuuu Chamei os bombeiros Firehouse É uma música Boa também Também Tem um riff Marcante É um riff Simples É um riff Bem tranquilo Não é nada Super agitado Não Mas É Mas é um riff Bacana Que gruda na cabeça Tem uma sirene De bombeiro No meio da música Tem um refrão Marcante Também É um hard rock Ali que combina Com o que tava sendo Feito nas duas Anteriores Então É Aprovadíssima Curto muito Firehouse As versões ao vivo São muito boas Também Muito boas Eu acho que são melhores Você assiste os shows Do Keys Dos anos 70 Ali 75 Por ali E você vê Como essa música Fica legal O Paul Stanley Colocando Chapéu de Bombeiro Né Então Tá aprovado Não Era exatamente isso Que eu ia falar Ao vivo Cara Essa música É maravilhosa A performance Que eles Fazem ali A interpretação Dessa música Muito boa E é isso Chamem os bombeiros Porque ela incendiou Minha alma Muito boa Clássica Agora a gente vai para A quarta música Que é Cold Jean Essa música aqui Ela é a cara Do Spreely Inclusive o Spreely Adora ela Ele já Disse Anos Depois De ele ter saído Do Keys Que com o Jean Eu não sei se é A favorita dele Mas é uma das Favoritas Dele Muito boa Também Ele que compôs Ele compôs Pois é Jean e Simmons Cantando Cantando Super Jean e Simmons Nessa época Uma voz um pouco Diferente do que ele Cantou hoje em dia Era uma voz Um pouco mais aguda Hoje em dia Hoje em dia Que eu digo Hoje em dia Que eu digo Dos anos 80 Para frente Hoje em dia Mas pronto A partir dos anos 80 O Jean já teve Uma voz um pouco Mais grave Ali no Creatures of the Night Bem boa mesmo Aqui era um pouco Mais suave Mas é uma música Muito boa também Concorda Polona? É muito boa Clássica Só que nos shows Eu acho que ela Dá uma quebrada Assim Pelo menos Enfim Foi a sensação Que eu tive Porque ela é mais lenta Então Nessa música Eu acho que Pelo menos Eu não curti tanto Assim A experiência dela Ao vivo No contexto Do show Mas Também é muito boa Olha Eu confesso Que eu gosto Mais dela Do que Nothing to lose Eu prefiro Um Um gin gelado Do que Nem vem Tiago Eu não invento História Gosto mais De um gin gelado Tá certo Ela tá no Alive Também Inclusive Baita versão Do Alive Baita versão Muito boa Vamos agora Para a quinta Faixa Let Me Know Então Essa faixa É que eu não Curto tanto Mas eu acho Que porque também As outras Se destacam Tanto Assim Essa música Foi meio esquecida Pela banda Né Então Acho que Fica meio apagada Né Em relação As demais Mas É boa Também Né É Tá bom É Ela é uma música Boa Ela dá uma Caída Dá uma queda Assim No disco Né Eu acho Que ela não acompanha O que tava sendo Feito anteriormente Mas é uma música Boa Ela É Tem a divisão De vocal Né Eu acho Eu gosto muito Da divisão De vocal Que o Paul Stanley Faz com o Jimmy Simons Em várias músicas Do Kiss Menos God 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 To You Tá E é isso Mas assim Não é uma música Que se destacando Desse começo Não E eu digo A mesma coisa Pra Não Mas ela é importante Porque essa música Que o Paul Stanley Tocou Quando ele foi apresentado Ao Jimmy Simons Né Então essa música Foi gravada Primeiro pela banda Né Antes de Ser o Kiss Né A banda do Paul e do Jimmy Era Wicked Lester Né Então E também tem aquela história Que eles não Não gostaram Um do outro Assim de imediato Né Continuamos se gostando Muito ainda Né 50 anos depois Né Não Brincando Não sei Não sei Mas é porque eu acho Que a relação Se desgasta Com 50 anos Né Daqui 50 anos A gente Pode confirmar Ou não isso A gente vem falar Aqui Daqui 50 anos Eu vou ter 78 Então Não sei se estarei vivo É Vamos para a próxima faixa King Seed Time Aqui nós temos um cover É outra música Que eu acho Que não acompanha Tanta qualidade Que estava sendo feita No disco Mas é uma música Também boa Ela segue um pouco A vibe da anterior Né Let Me Know Divisão de vocal Rockzinho Que remete Aos anos 60 50 Aquela Coisa bem dançante Aquele rock bem dançante Bem cru E bem leve Porque é dos anos 50 Também né Ela foi escrita Nos anos 50 Ela é um cover Mas o que eu quis dizer É que a anterior Ela tem uma certa Inspiração nisso Também né Então eu acho Que até combinou Uma atrás da outra Mas assim É um momento Ali do disco Que não é Dos melhores né Quando o álbum foi lançado Essa música Ela não Não fazia parte Né Do álbum Ela foi incluída Depois Né Dois meses depois É A banda Detestou a ideia Na verdade Eles nem queriam gravar Essa música Mas Como o álbum Não estava vendendo muito É Essa aí foi uma ideia Junto com Também um concurso de beijos Para promover o álbum Né Os vencedores Ganhariam uma viagem Para o Havaí E também participariam Do programa Do Michael Douglas Né The Michael Douglas Show Aqui é Vinny Isatorg E Louise Heath Bem-vindos Tem até uns vídeos aí Na internet Dessa participação Do casal Que venceu O concurso E o Dini Está super estranho Assim Ele fica Olhando para a plateia Interpretando O personagem dele Naquela época Ele dava medo mesmo Ele assistava Você é um bat? Sim Na verdade O que eu sou É um mal Incarnado E alguns Esses Cheques E necks Olha muito Muita gente fala Que quando acompanhava O Keys Nessa época Nos anos 80 Tinha uma imagem Que realmente Tinha medo Do Key Do Dini Simons Né Mas depois de um tempo Viu que ele É apenas um rapaz Que gosta de dinheiro Vamos agora Para a sétima faixa Que é a favorita Do Dini Simons A Deuce Porra Aqui a gente tem um clássico Aqui nós temos um clássico Eu não diria Que é a principal música Do disco Mas É uma das três Tem um solo De guitarra Do Ace Freely Excelente A versão do Alive Também é muito boa E era a música Que abria os shows Do Keys Antes da Rock Da Detroit Rock City Tanto é que A célebre frase You Wanna The Best You Gotta The Best Ela Se iniciava Antes dessa música Depois passou Ser antes da Detroit Rock City Mas é uma música Muito boa Né Polônia Nossa Quando começa Dá aquela alegria Assim Nossa Isso é É mágico O riff é marcante O riff Você escuta o riff Dessa música Você já imagina Uma cortina caindo E eles descendo De uma plataforma Tocando Igual Igual Detroit Rock City São duas músicas Perfeitas Para Para abrir o disco Eu lembro Da coreografia Isso ficou muito Marcado Também Eles dançando Com os instrumentos Muito boa E é a favorita Do Gini Symbols Então agora Nós vamos para A oitava faixa Love Dance From Kiss Bom Aqui é uma Instrumental Instrumental Meio Meio Não sei Pau mole Digamos assim Mas ela é boazinha Ela é Ela é dançante Ela é bonitinha Ela é fofinha Certo É uma música fofinha Poderia não estar no disco Poderia Poderia Eles poderiam Ter colocado Alguma outra música Lá Da época do Wicked Lester Mas ela também Não atrapalha não Ela dá uma quebrada Que você saiu do Juice Que é uma música Pesadona Uma música Boa Para essa É Eu vou deixar Apolônia falar Sobre a letra dela Vamos para a penúltima Faixa 100.000 Ears Aqui nós temos Música Muito boa Para mim O que se destaca É o solo Bem Como eu posso dizer Eu não sou músico Então eu não sei Descrever Com palavras Técnicas e bonitas Mas O solo Do Ace Freel Ele vai aumentando A velocidade De uma maneira Muito legal Eu acho Isso incrível É o que mais Chama a atenção Na música A música como um todo É muito boa A versão do Alive Ela é boa Só que eles esticaram De uma forma Que ficou desnecessário Mas ela Aqui No álbum Porra Sensacional Né não Apolônia Não Selo Baixo E chibata Isso aqui merece Vários selos E a apresentação Também Tem shows Que o Paul Fica rodando O microfone No pescoço Faz aquela coisa Toda Eu acho bem legal Para as pessoas Que pensam Que o Gene É um baixista Subestimado Ou até mesmo Para quem subestima O Gene Simmons Essa música Tem uma linha De baixo Muito linda Inclusive O início Dela Um baixo Bem Impulsante Que depois Entra a guitarra Bem legal Gosto muito Dessa música Mesmo Né Então agora Nós vamos Encerrar O disco Com a faixa Black Diamond Bom Essa música Aqui Não tem muito Dispensa comentários Ela é a minha Música Favorita Da banda Eu gosto Muito dessa música Eu gosto De tudo Dela Tudo Do riff É um riff Marcante É um riff Que Que toca No início No meio É Tem o baixo Do Gene A linha de baixo Do Gene Acompanhando Essa música Também é muito Boa É A bateria Do Peter Chris Embora O Eric Singer E o Eric Carr Tocando essa música A música Fica um pouco Melhor Mas É Gosto Gosto muito Certo Qual a sua opinião Polona Ah eu também Adoro essa música É E eu até Pegue aqui Um trecho Do livro Do Peter Porque ele se acha Né Aí nessa parte Ele fala que Black Diamond Era uma canção Composta por Paul É E ele cantou Na primeira passagem Ed estava na mesa De som Escutando o playback E eu disse Cara Eu consigo Cantar essa música Aí sério Aí entrei no estúdio E cantei Eu arrasei Adorei Que ele colocou Assim Ah Eu arrasei Foi muito bom Tipo A Nazaré Assim Nossa Como o tempo Só te valoriza Gostosa Irresistível Impressionante Como o tempo Só te valoriza Vamos ser sinceros O Peter Cruz Cantando essa música É muito bom Uhum A voz dele Se encaixa perfeitamente Eu gosto Porque Começa Com o Paul Stanley Cantando De uma maneira Bem suave Com uma voz Bem leve Com um dedilhado De guitarra Aí depois Porrada Riff pesado E o Peter Cruz Com aquela voz Volca dele A versão Ao vivo De um show Tem de 1973 A 74 É Sensacional É incrível Incrível mesmo Você vê os caras Afiado ali Jim Simmons Tocando baixo Assim Com uma vontade Que você não vê mais Hoje em dia Obviamente Claro Outros tempos Eles eram jovens Eles estavam Com sangue no olho Então Essa música ao vivo É muito boa Certo Ela perdeu um pouco E ele quebrando Tudo no final Tipo Derrubando a bateria E tal Chutando tudo É bem Energética E o Peter Cruz Cantando com uma voz Super rouca Super rasgada E um drive Bem Impotente Na versão Ao vivo É muito bom Gente Essa música É incrível Essa música É incrível É a melhor música Do disco Pra mim É a melhor Da banda Agora eu tenho Uma ressalva Ela ao vivo Nos anos 80 Perdeu um pouco De força Porque eles mudaram A linha de baixo E a linha de guitarra Durante o refrão Lá no meio Então Isso é uma coisa Só quem Gosta muito Da música Vai perceber Você escuta Ela na versão Ao vivo Você vê que eles mudaram Uma linha de guitarra E de baixo Lá no meio E que eu não curto tanto Eu também não gosto Muito do Eric Carr Cantando ela Eu acho que o Paul Stanley Deveria ter assumido Os vocais Após a saída Do Peter Cruz Eu acho Até porque Tem uma versão Que ele canta Nos anos 90 Ou é começo Dos anos 2000 Ou anos 90 Que o Peter Cruz Não pôde se apresentar E aí Substituíram Por um baterista De última hora E como O cara não canta O Paul Stanley Cantou a música E ele cantando Essa música É muito bom Então eu acho Que ele deveria Ter assumido O vocal Mas ele deixou O legado Para realmente Ser a música Do baterista E o Eric Singer Cantando O que você acha? Ah É Eu gosto Eu prefiro Do que o Eric Carr Cantando Certo? Cantando Inclusive Essa música Ela tem um remake Que a banda fez Na época Do Sonic Boom E eles regravaram Várias músicas Clássicas Do Kiss Como Love Gun I Was Made For Love You E o Black Diamond Estava inclusa nisso Com o Eric Singer Cantando Eu Em minha opinião Eu particularmente Gosto dessa versão De estúdio Do Eric Singer Certo? Tem muita gente Que critica Mas eu gosto Supera a original? Claro que não Não supera Nunca vai superar O Peter Criss Cantando Porque essa música Se encaixou Perfeitamente Na sua voz Mas é uma boa Versão também Certo? Então O disco Se encerra Maravilhosamente Bem É Acho que Teria sido legal Se o disco Se chamasse Black Diamond Mas tudo bem Faz parte E é isso Mais algum comentário Polônia? Não Agora eu quero Saber Quais são As suas Favoritas Do álbum Vamos lá O meu top 3 Black Diamond Lógico Estruder E A terceira Vai ser Eu não sei Eu fico em dúvida Entre Coldin E Juice Mas eu vou De Coldin É Eu fui Parecido Com o meu Eu colocaria Estruder Black Diamond E eu também Fico em dúvida Entre Firehouse E Deuce Qual que você escolhe? Mas eu acho Que eu escolho Firehouse Boa É isso E se você Fosse dar uma nota De 0 a 10 Qual seria? Nota quebrada? Pode ser? Pode Pode Então Daria 9.9 É Eu daria Um 9 Entre 9.5 E 9.9 Porque realmente Tem aquelas Músicas ali No miolo É Ou 9.8 É porque É tipo a estreia Do Keys Então a gente pensa assim Nossa É algo grandioso Né? É É Por aí mesmo Então é isso pessoal Espero que vocês tenham gostado É só uma A gente não queria Deixar passar Essa data Né? Deixamos Faz meses Que dia é hoje? Hoje é dia 20 de maio 20 de maio O dia da gravação O negócio foi Comemorado Quando? Em fevereiro Mas tudo bem A gente não quis Deixar passar Os 50 anos Então tá aqui Com muito atraso Mas tudo bem Né? Deixa aqui nos comentários A sua opinião O seu top 3 É a sua nota Deixa o like Nos siga no instagram Arroba Flamengo.rock E nos vemos No próximo vídeo Sim No próximo vídeo Tá bom? Será? Será? E Tchau Tchau